Tem cabaré essa noite, olha que beleza Deixa cansar, deixa cansar rapaz Tem cabaré essa noite Mestre Celso Olha que beleza Bichinho briga Parabéns Celso Vem com o pão mortandela Olha a pretinha bonita Dia 23 de março Pescador Cercinho Dá um salve aí Celso Só alegria Ali ó Fala Ricardo Olha lá O senhor então ali Tudo bem O que que tem hoje Cercinho Tem cabaré essa noite Olha como que tá bonita a represa Chega na boca dela Olha onde a água tá chegando Olha rapaz Hoje Mostra aí Pretinha né Parabéns Celso Obrigado Pão mortandela É Aí sim Olha só Hoje vamos aproveitar aqui Vamos fazer a sessão de abraçamento Pessoal que assiste o nosso canal aqui Tá pedindo pra que a gente mande aí um abraço Pra Para as pessoas que estão assistindo aí o canal Ó Abraço pro Pro Jão Ribeiro Pro Jão Ribeiro O Bunda Mole A dona Jaíza também Lá de São José dos Campos Que é esposa do Carlão aí É o Carlão É o Carlão O pescoço Ô dona Jaíza Um abração pra senhora O Reinaldo Ó O Reinaldão também Que é filho dele Paval Que trabalha lá no escritório de contabilidade lá Chama Euro Contábil Hein Ó Escritório bom Quem precisar de serviço de contabilidade É só entrar em contato Hein Tá bom E aquelas pessoas ainda que não se inscreveram no canal Se inscrevam aí E mete o dedão no joinha Tá beleza Vou dar uma pausa aqui Depois a gente continua o vídeo Certo Certinho Certo Então tamo junto Vem pro pão mortadela Depois eu mando um Acho que você pegar O que eu mando um Tchau Obrigado Ó Ó lá mortadelinha Tem cabaré essa noite Tem cabarézinha essa noite Aí ó Ó Ó Ó Pretinha Aí ó Ó Aí ó Aí ó Ó Só assim Se você já pode subir Também eu posso Já peguei a minha Aí ó Ó Ó Ó Ó B Ó Já vai pra fieira Ó Ó Pritinha Ó Ó Ó Ó Ó Ó Dá outra pausa aqui Que já que a gente vai arranjar Uma companheira pra essa daqui Ó Obrigado Tem cabarézinha essa noite Vem pro pão mortadela Vem pro pão mortadela Vem pro pão mortadela Vem pro pão mortadela Ah escapou Agora é mortadelinha Mortadadelinha Mortadelinha 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 Aí ó Outra mortadelinha Aí sim, aí ó Ricardão engatou aí uma boa Enrola o seu Pra não embananar dele Deixa abrir com ela Ó Ó Deve ser boa né É Ó aí Reinaldo Onde foi a linha É grande hein A boca rapaz Tá filmando Não pode falar besteira não Boca suja Aí ó Aí ó Esse aqui já não tem jeito de colocar o menino no PPP Ó Aí ó Vai Vai enrola outra Trata pra quando voltar não embramar aí com as linhas Vamos Carlão Fala alguma coisa Ajuda o fio Carlão Ele tá com um monte de vara no colo lá Vamos Carlão Vamos Fala alguma coisa o pescoço Ó Se a outra vara tiver enroscada Se a linha for pra lá Vai dar problema Desenrosca e sair Deixa cansar Olha que beleza Deixa cansar Não reboca não Não reboca não Mas não precisava ser tão grande desse jeito né Daqui a pouco eu mudo o bandido Não Que isso bandido Levanta a pontinha do relo da água Que se a linha entrar lá vai atrapalhar Nem a cara dela não vê Solta Ele não quer soltar mais um pouquinho a frição? Ó um pouquinho só Vai fazer que nem o burro do céu Se regula a frição o bicho apertou Eu fiz uma vez tá você lembra? É mas o senhor também é outro cabissúrio também né Deixa cansar Deixa cansar Acho que veio pelo rabo Ah não Acho que não Tucunaré Tucunaré sai dando cabeçada Já tinha pulado por lá da água É uma tritina Porque é Tilápia É uma garra virava carpa Uma tritina É aquele Onde que ele tá? Olha lá Olha lá A dona Olha Vem 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 aqui O maridão pegou uma Ele Olha Agora que eu não trouxe nem a máquina Ah eu tô aqui Já tô aqui na Deixa brigar Deixa brigar Aí as bocudona Bonitona Chegando Ai pai Para pai Olha que beleza hein Vem pro pão Voltar dela Deu até sentar aqui Para filmar Que Trouxe o celular ali Olha Não deixa a linha pegar No bico lá No relo Tira essas varas Para lá Já tira da água Tira da água Deixa o que eu queria Se a linha pega A mão que você vai É o cavalo ali Olha Tira da água Senão vai atrapalhar O Celso Rapaz Deixa cansar Deixa cansar Pode ser a carpa Não Carpa já tinha Carça leva Leva bastante Olha lá É rabo É rabo Tá no rabo Vamos O coador Já chega lá Com o coador Lá pra lá Mas vai Vai coar sentado Homem Enrola mais Enrola mais Enrola mais Vai ganhando linha Agora Já deixa lá perto O Passaguá Cuidado Cuidado Não quero bater Nela Vamos pescoço Vamos capricho Aí na coada Não não Pera aí Deixa levantar Deixa levantar Deixa levantar Deixa levantar Tem que aparecer Deixa ela Tem que aparecer Quer ver Só ainda vai acabar Enroscando Levanta o Passaguá Mas parece que nunca Coou um peixe Deixa ele levantar mais Deixa ele levantar mais Enrola mais Enrola mais Ricardo Enrola Enrola Aperta um pouquinho A frição Agora Eu vou vender caro Esse filme Aqui O que o senhor vai falar Para o filho do senhor Fala para o filho do senhor Olha aí Reinaldo Olha o peixe Que o cara pegou Aí ó Vem para o pão Mortadela Com pessoas As costas travadas Aí ó Tilapinha de 3 quilos Fácil Até cansou Vem para o pão Mortadela Aqui o sistema É bruto Pessoal E agora pegou Escapar ainda Ali né Quem pegou o peixão Não sei Eu não sei qual Dos dois É O maridão Aí sim Vem para o pão Mortadela Tchau Obrigado Tchau